Quando eu vi Boas Compras 2021, Operação na 44, eu falei, meu Deus do céu, parece que foi ontem que eu estava aqui no mesmo lugar falando sobre isso, só que no ano passado, né? E é isso mesmo, Aloares, é a Operação Boas Compras que deu início hoje, vai até o dia 31 de dezembro, então a Prefeitura de Goiânia estará colocando aqui na região da 44 mais agentes de trânsito para poder organizar o trânsito. Então, aqueles que já são acostumados a ficar aqui parando em local proibido, estacionando em local proibido, é bom ficar atento aí porque vai ter mais agentes de trânsito aqui. Houve até hoje também a liberação, Aloares, daquele viaduto da Leste-Oeste que passa ali por cima da Marginal Botafogo e que vai dar uma maior fluidez ao trânsito aqui da 44. Juntamente a isso, não é só agentes de trânsito não, viu? A Operação Boas Compras aqui na 44 traz também a presença da CEPLAN, dos agentes de trânsito e da Guarda Civil Metropolitana que vai intensificar também. Isso trazendo mais segurança pro lojista. Agora eu tô aqui com o Hector Azevedo, que é superintendente da Ordem Pública da CEPLAN, Aloares, ele vai explicar pra gente como que vai ser na prática mesmo essa operação aqui. Boa tarde. Boa tarde, Ariane, boa tarde, Aloares, boa tarde a todos que nos assistem na TV Record. A Operação Boas Compras é uma operação da Prefeitura de Goiânia, em conjunto aí a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Secretaria Municipal de Mobilidade e a Guarda Civil Metropolitana. Estamos intensificando aqui, em virtude dessa demanda que vem aumentando a cada dia, em virtude da chegada das festas de final de ano, intensificando a fiscalização, tanto de trânsito quanto de posturas aqui na região da 44, que abriga o segundo maior polo de moda do Brasil. Hector, e se tratando assim de compras, movimento, né, essa época do ano vem muita gente do Brasil todo pra cá e também chama a atenção daquelas pessoas que querem vender de forma irregular. Como que vai ser nessa questão? Sim, a fiscalização foi reforçada, existe o vendedor ambulante regularizado e o ambulante que é irregular. Esses vendedores ambulantes irregulares, eles serão coibidos aqui. O nosso objetivo de reforçar a fiscalização é porque Goiânia é uma cidade acolhedora, o prefeito Rogério Cruz tem empenhado aí esforços incessantes pra poder trazer o maior conforto, tanto praqueles que vêm nos visitar, quanto pros nossos residentes, e juntamente com o secretário de Planejamento, que é o doutor Valfran, o secretário de Mobilidade, Horácio, e o comandante da Guarda Civil Metropolitana, comandante Wellington Paranhas, temos empenhado aí esforços pra trazer pra população, não só residente, mas os nossos visitantes, um conforto maior nas compras e uma segurança também através da Guarda Civil Metropolitana. O Lóvis, tem alguma pergunta pro Héctor? É só aquela situação, né, Ariane? Só lembrando pra quem tá vendo agora, a gente, ah, mas já tá falando de Natal, não. Nesse momento, o fluxo o quê? É o sacoleiro, é o ambulante, é o dono de loja, que vem de outros estados pra comprar, comprando agora, pra começar a ganhar dinheiro ali no início de dezembro e tudo mais, porque são pessoas que vêm de outros estados, vêm fazer as compras no atacado, né? Agora, no mês de dezembro mesmo, aí é basicamente o varejo, né? São os compradores daqui mesmo. Nesse período agora, começa a vender para os donos de lojas de outros estados. Agora, então, quer dizer, com relação aos ambulantes, vai ter um trabalho diferenciado então, Ariane? O Lóvis tá querendo que a gente enfatize essa questão. Em relação aos ambulantes, vai ter um trabalho diferenciado? Sim, em relação aos ambulantes e também ao transporte regular de passageiros, tanto mototaxistas e Uber clandestino também, a gente dobrou o nosso efetivo aqui. Estamos com mais fiscais, mais auxiliares, pra coibir não só os ambulantes, mas os trabalhadores aí clandestinos de transporte passageiro. É, ô Lóvis, e é bom também, né, a gente alertar aí o nosso telespectador, porque não é só contar com a segurança, né, que a Guarda Civil Metropolitana estará trazendo pra cá, a Polícia Militar, enfim, uma junção aí dos poderes pra trazer segurança tanto pro lojista quanto pro cliente. Mas a pessoa também tem que ficar esperta, viu? É colocar a bolsa pra frente, é de preferência nem andar com dinheiro, né? Hoje em dia tem o Pix, que facilita tanto. Então, vamos também fazer a nossa parte pra coibir a ação de bandido por aqui.